É melhor viver embriagado do que viver iludido nessa miséria Essa música é pra lascar com tudo Sala na cara dele e diz Sinto que nossa história ainda não morreu Tá só precisando de uma reparação Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Tem noites que você chora com a nossa separação E não adianta a gente desistir Procura um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade a uma ensina Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim não tem outro jeito nenhum Só existe um não há nem dois e três E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avançar os fatos Nunca mais vou amar assim dessa maneira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Sinto que nossa história ainda não morreu É nada Tá só precisando de uma reparação É desse jeito Tem dias que é assim assim, Mari Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Tem noites que você chora com a nossa separação E não adianta a gente desistir Procura um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade a uma ensina Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim não tem outro jeito nenhum Só existe um não há nem dois nem três E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avançar os fatos Admito que é amor pra vida inteira E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avançar os fatos Nunca mais vou amar assim Dessa maneira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Oh, bisera, menino Isso é uma letra muito sofrente Ai